E aí rapaziada, tranquilo? Só tô passando pra mandar um salve, tomar cuidado com os fakes, certo? As páginas originais do MC K1, as originais são essas aqui, ó Twitter, MC K1 Coringa com K Instagram, MC K1 Oficial Facebook, MC K1 Coringa Oficial Coringa com K, Oficial com dois F Cuidado com o fake, anota aí Se quiser comprar o caderno do Coringa, chama nesse número aqui E tá em choque, liga pro Batman, parceiro, é nóis!